O projeto Inclusão Pré-Digital visa capacitar alunos e professores da rede estadual de ensino sobre conceitos básicos de computação, mediante o desenvolvimento de atividades lúdicas que dispensam o uso do computador. O projeto se fundamenta nas atividades do livro Computer Science Unplugged, ensinando ciência da computação sem o uso do computador, escrito por Jim Bell, Ian H. Leighton e Mike Fellows. Um dos resultados pioneiros desse projeto consiste na primeira tradução deste livro para o português, disponível gratuitamente no site do projeto Unplugged, www.csunplugged.org. Além disso, realizamos as primeiras experiências práticas de uso de tais atividades em escolas do Brasil. Os próximos passos consistem em formar uma rede social nacional de colaboradores do Brasil para a disseminação dessas atividades e troca de experiências. Dentre os objetivos desse projeto, a gente busca aplicar atividades que dispensem o uso do computador. Então nós podemos aplicar atividades sem computadores, sem energia elétrica, em locais até inóspitos onde não existe essa possibilidade, o que permite a inclusão maior de pessoas carentes, vamos dizer assim, ou escolas que tenham problemas em relação a esse tipo de coisa. E na prática, o nosso resultado tem sido muito bom, porque a gente nota uma participação efetiva dos alunos nas atividades. Claro que tem que haver uma participação das escolas envolvidas, é fundamental. E os alunos aplicam as atividades também com sucesso, e além disso eles repassam esse conhecimento deles para os próprios alunos da própria instituição. Então às vezes o aluno da própria instituição passa a ser um instrutor, porque é fácil utilizar esse material, você tendo conhecimento dele, você pode aplicar para os próprios alunos que são seus colegas. Então isso aconteceu e é bastante interessante do nosso ponto de vista, ver que essa prática em sala de aula pode ser útil e efetiva. Esses quatro projetos, em sua consolidação, trouxe para nós esse prêmio da rede como reconhecimento de um prêmio especial em educação. Agradeço a FAPESB por ter apoiado o programa Onda Solidária de Inclusão Digital através do projeto Onda Limpa, que permitiu a concepção desse vídeo documentário. Minha expectativa é vida longa ao programa Onda Digital. Música Música